Agora acerta a Shop Tour com o edifício Algarve, ele tá prontinho pra morar, pode vir pra cá, já traz a criançada pra ir experimentando aqui o playground, não é isso? É isso aí, tudo pronto pra morar. Sobe um pouquinho e você vai ver, o prédio tá completinho, prontinho, pintadinho, área de lazer, tudo, tudo esperando você. Tinho lindo, prontinho, tudo maravilhoso. Vila Esperança com a Penha, olha, você pode correr pra cá porque você tem metrô Vila Martilde, pertinho do Colégio Olivetanos, Shopping Penha, o comércio da Amador Bueno da Veia que fica aqui pertinho, você pode vir de carro pela Rádio Oeste. Então o acesso é fácil. Acesso pra sair, pra entrar no bairro, pra chegar ao edifício, tudo pronto. Metrô na porta. Dois ou três dormitórios, Edimar? Ou duas vagas na garagem. Repete. Duas vagas na garagem. Dois ou três dormitórios. E o detalhe, tá pronto, você quer morar aqui? Venha conhecer, olha, chegando aqui você vai mudar com certeza. E o lazer, que a gente mostrou um pouquinho, mas tem mais, tem quadra gramada, piscina, churrasqueira coberta, forno de pizza, salão de festas, playground e fácil pra você vir morar. Como é que é o preço? Vamos lá, Edimar. A partir de R$ 79 mil à vista, apartamento de três dormitórios com duas vagas na garagem. A partir de R$ 79 mil, apartamento de dois dormitórios com duas vagas? À vista. À vista. Isto. Bom, aí vamos facilitar pro pessoal com o Castinho, vai. Se você não tiver o à vista, você vai dar R$ 6.500 de entrada. Certo. Você pode utilizar seu fundo de garantia. De repente você já tem a entrada no seu fundo. Isto. E você pode assumir financiamento com o banco. Morando, você vai pagar R$ 720 por mês. Três dormitórios, duas vagas na garagem. De segunda a segunda, você pode visitar das 9 às 18 horas. Rua Otília, 596 Vila Esperança, Penha. Telefones 66849329 aqui. Ou então na Imobel. 5831333. É difícil o Algarve.